Mas em São Paulo tem purê, mas não tem a carne, né? Não, é salsicha, cheddar, requeijão, molhos... Você comeu ou foi lá? Não, não, uma amiga minha fez pra mim. Ah, então ela reproduziu... Uma amiga. Ah, uma amiga. Então ela reproduziu essa receita. Você tava me dizendo que quando você pensou em montar o teu negócio, né, você antes foi fazer pesquisa. Sim. E aí você foi em São Paulo? Foi. E comeu todo tipo de cachorro-quente. Isso, a gente inclusive até fez uma receita, na verdade, de um cachorro-quente que a gente comeu lá em Osasco e a gente tá organizando pra colocar ele na loja, porque tudo é uma questão de logística e o nosso cachorro-quente já é muito grande. Então quando ela for montar, vocês vão ver como vai ficar. Ela tem uma dogaria, gente, todo tipo de cachorro-quente que vocês imaginarem, tem lá, inclusive vai ter também esse aí de purê, né? Vai. Você vai colocar lá também, porque sempre vai mudando, sempre vai alternando. Mas o fato é que amanhã é o dia do cachorro-quente. E aí eu vou agradecer o Efex, maravilhoso. Amei, viu? Você nas ruas aí. Ele sempre vai estar trazendo pra gente várias pautas. Inclusive eu aproveito pra convidar você que tá aí do outro lado da telinha pra se ligar no nosso programa, pra participar, pra interagir, pra mandar mensagem no nosso 94117777. Você pode seguir a gente também lá no nosso Instagram, revista Meio Norte. E aí você também pode dar várias dicas do que você quer que a gente traga aqui no nosso programa, de receitas que vocês querem ver aqui também, tá? Se de repente você quer que a gente fale sobre um assunto na área da saúde, beleza, moda, entretenimento, enfim. Vocês sabem que essa revista eletrônica aqui das manhãs da Rede Meio Norte traz muitos temas pra vocês, mas o melhor de tudo é ter você aí do outro lado da telinha participando, tá certo? Então aproveita já pra você copiar os ingredientes. E amanhã faz um dia, uma noite de cachorro-quente, reúne a família, chama os amigos, vai pra um pagodinho, né? E aí já faz aquela festa. Quem faz a festa, gente, quem faz alegria nas nossas vidas, somos nós. Então a gente aproveita essas datas comemorativas e faz uma festa. Que tal amanhã você fazer um dia do cachorro-quente aí? Aproveitar que hoje em dia tá muito em alta você fazer vídeos nas redes sociais. Faz o cachorro-quente amanhã, aproveita que você vai aprender aqui com a gente hoje. E aí já faz isso. Agora se você ficar com água na boca, com vontade de comer esse cachorro-quente que a gente vai ensinar aqui pra você, você faz o seguinte, entra em contato com essa moça aqui, né? Lá com a dogaria dela, a gente vai colocar aqui na tela pra vocês, tá? Mas agora bora lá, Carmen? Bora preparar esse cachorro-quente? Então vamos lá. Aqui você trouxe... Tem o pão. A gente tem o pão, a salsicha. É importante também que seja uma salsicha de qualidade, porque às vezes uma salsicha ruim pode destruir a receita. O cachorro-quente sempre tem que ter a salsicha? Algumas pessoas mais fitness não comem a salsicha, é isso. E aí a gente tem muitas opções de salada, então dá pra ficar uma coisa até saudável. Vai o pão e tem duas proteínas no tradicional, que é carne moída e o frango. E tem também o especial de carne de sol e tem o de costelinha suína. A gente aqui tá preparando um cachorro-quente, o tradicional, tá gente? Que vai aí com a salsicha, com a carninha moída. Aqui ela tá fazendo um misturando, é? Ali é o frango ou não? É, misto. Ah, é um misto, olha meninos. Qual é de vocês que vai comer esse aqui? Se precisar, só eu. Ah, então bora lá, se precisar. Ervilha. Gosta de ervilha? Pode botar. Então, porque tem gente também que não gosta de ervilha, né? Ó, gente, esse cachorro-quente é caprichado, viu? Olha isso aí, ó. Cenourinha. Ó. Gente, vai caber, sério mesmo, que lá na dalgaria é assim que vai o cachorro-quente, né? Vai numa vazia. Tô passada. Quem descobriu essa dalgaria foi o Ítalo John, né? Ele deve comer direto lá. O Ítalo tá sempre por lá, né, Maite? Tá, sim. Tô te falando. Conheço, conheço o Ítalo John. Ele deve viver nessa dalgaria. Você já foi lá, Brígida? Já. Ah, Brígida, rapaz, eu tô perdendo pra esses meninos, viu? Eu vou te falar. Pode pedir no delivery? A gente não tem delivery, só retirada na loja. Só retirada na loja, né? Ah, então tá bom. Vamos marcar essa noite de cachorro-quente lá, né? Abre que horas? De seis às onze. Gente, olha isso aí, ó. Você come um desse todinho, Brígida, sério. Tu consegue comer isso todinho, Brígida. Minha gente, a Brígida só é pequenininha, mas a menina come, viu? Eita, não, minha gente, que cachorro-quente é esse? É, gigante. E ele é só 15 reais. Ítalo! Sabe o que o Ítalo diz? Que esse aqui é dele, que ele tá com muita fome, que nem tomou café da manhã. Mas não tem nada, não, porque aqui vai ter vários outros cachorros. Minha gente! É um prédio de três andares, né? Meu pai, tô chocada com esse dog, minha gente, com esse cachorro-quente. Vamos fazer o seguinte? Ítalo, John, desce aqui, vem pegar esse cachorro-quente pra você, que é o tempo que a gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, a gente vai estar recebendo uma dermatologista, Stephanie Aragão. E ela vai falar pra gente, vai dar dicas. Final de semana chegando aí, dicas de cuidado com a pele, com o corpo, cabelo, sol. E ela vai estar aqui comigo daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você já pode começar a mandar perguntas, tá? 9, 9, 4, 11, 7, 7, 7, 7, 7. Minha gente, eu tô é chocada com esse cachorro-quente, sério. Tá em erupição. Olha isso aqui. Gigante. Não, gente, sério. Bora pro intervalo comercial. Meninos, cantem. Bora lá, né? Logo que cheguei, parei e vivo. E aí, a Maitê, a Carmen, pela participação no programa. Aqui tem cachorro-quente muito, viu, gente? Aproveitar pra convidar todo mundo pra ir lá, né? Na sua dogaria. Isso, dogaria THE. Olha aí, dogaria THE. Agora a Carmen vai fazer cachorro-quente aqui pra todo mundo. Meninos, obrigada pela participação. Você é... Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.